Para pensar a trajetória e como comecei com a arte, eu tenho que pensar também em território. Porque do lugar onde eu vim, não é o lugar onde a gente pensa que a arte chega. Eu vim da Baixada Fluminense, que é a periferia. Duque de Caxias é uma cidade muito importante para o Rio de Janeiro, sendo que é considerado quase que uma cidade de mão de obra de trabalho. Tem artistas lá, produtores, pessoas que estão produzindo saberes, mas é quase que lá, é apagado que propositalmente. Você vai se dando conta das coisas que fazem parte do meu processo também, de compreensão como ser humano e como artista também. Eu sempre fui muito curioso, eu estava sempre observando as minhas irmãs. A minha irmã estudava moda, eu tinha uma irmã que estudava fotografia de uma maneira amadora, então eu estava sempre colado com elas. Então como minha irmã fazia moda e tinha croquis em casa, eu comecei a desenhar muito novo. Então essa noção de arte, de surgir o que é, o que significa ser um ser estético, o que é estética, arte, filme, o que é um desenho, o que é pintura, veio muito desses primeiros diálogos com a minha irmã. E aí depois disso, eu comecei a estudar arte, comecei a ter a noção do que é ser um artista e entender o que é ser um artista como profissão também. E ao mesmo tempo foi um choque entender a faculdade como se emancipar, mas ao mesmo tempo não ter referências na própria faculdade, assim, eu não lia pessoas negras. Pouquíssimas aulas que atravessavam temas de coisas que me importavam, que talvez poderia, de uma certa maneira, interferir para um processo melhor de reafirmação e de construção mesmo, porque é o tempo inteiro colocado em dúvida, né? Será mesmo que você pode ser artista? Será que é uma realidade palpável? Eu trabalhei no marco três anos como educador, então basicamente eu tinha acesso a muitos materiais e pesquisa. Constantemente eu comecei a ter acesso a biografias, assim, por lidar com intelectuais e pessoas negras que antes eu não tinha uma noção, principalmente pessoas que foram fundadoras de uma memória e história para o Rio de Janeiro. Então, três anos de pesquisa, pensando território, pensando memória, cidade, apagamento, principalmente pensando questões raciais. Até hoje eu diria que foi minha segunda faculdade, na real. E para chegar nessa série da Vogue, começa muito dessa minha curiosidade pelas biografias e pensar principalmente do porquê eu não estudei na escola, no ensino básico, porque as pessoas que eu conheço não estudaram ou não souberam quem é a Tia Ciata, Tia Maria do Jongo, Ruth de Souza, e porquê eu estudei várias outras pessoas e eu não estudei elas, e porquê que isso acontece. Esse desejo de pensar apagamento e memória que me fez pensar, tá, eu vou pintar essas capas, só que agora eu vou pintar essas personalidades que foram importantes para a história do Brasil, mas que as pessoas não fazem ideia de que elas existem. Os intelectuais, a academia lê bastante, mas as pessoas que interessariam ler, seria uma forma de emancipação, de você se reafirmar quanto negro, seria importante que elas fizessem essa leitura, desde o ensino básico, a gente não lê. E o fato de quando eu ser mais novo, ter várias revistas em casa da Vogue, mas nesse processo de curiosidade eu observei que eu nunca tinha pessoas negras, né. Então o primeiro gesto foi pintar a revista de preto, e esse processo de amadurecimento do trabalho, ele se deu muito no estúdio mesmo, assim, no ateliê, de pensar esteticamente e pensando principalmente na minha pesquisa. Pra essa série, são todas mulheres, e essas mulheres, elas são intelectuais, artistas, tem a Lélia Gonzalez, tem a Beatriz do Nascimento, a Ruth de Souza, Tia Maria do Jongo, Conceição Ivaristo, eu pintei a Maria Firmina dos Reis, Luísa Maim também, que eu vou apresentar tudo nessa série. É uma provocação, na real. E eu tô descobrindo muito mais sobre a minha história, dessas pessoas que foram importantes, muito mais do que talvez só pintar e colocar algo no mundo, é uma descoberta mesmo.